Boa tarde. Boa tarde, Lêncio. Fala parente. Boa tarde. Então, a primeira pergunta é como você conhecia a capoeira? Eu sempre gostei de escola de samba. E ali pelos meados de 1975, as escolas de samba em São Paulo desfilavam na Avenida São João, que era no centro de São Paulo. Então, nos intervalos de uma escola para outra, que dava uma base de uns 20 minutos na preparação, tem o Cine Marabá, que é próximo à Praça da República, que já é um local de vários capoeiristas que se apresentaram aos domingos. E ali tinha um baiano que fazia uma roda em frente ao Cine Marabá, enquanto era um intervalo de uma escola para outra, que saía do Engabaú e morria na Duque de Caxias, onde era exatamente a academia do Mércio Soassuna. Ali a escola dispensava e descia. Então, eu ainda não tinha conhecimento do Soassuna, nem de capoeira, nada. Então, a gente ficava ali olhando aquela pessoa jogar, fazer as acrobacias dele, essas coisas, e foi ali que eu me interessei. E eu trabalhava numa empresa de comprador, eu era chefe do departamento de compras. Então, eu, em uma passagem minha de ônibus, eu via a associação de capoeira cordão de ouro. Aí eu pedi para o meu oficidor ir lá pegar um papel de preço, que eu estava interessado em treinar capoeira. Aí, nesse mesmo meio tempo, uma outra pessoa me falou, por onde o seu ônibus vem para você trabalhar, tem uma academia de capoeira também, que já era de um aluno do Mércio Soassuna, ao meio das areias, muito famoso, hoje é a Nande. Eu, na minha subida, fui lá me informar o preço para treinar, o tratamento não foi adequado. Perguntou o que eu queria, eu achei muito assim o que eu queria, queria treinar capoeira. Aí eu acabei, não, não quero nada. Aí, esse menino me trouxe um papelzinho com preço lá da cordão de ouro. Aí eu e um amigo meu fomos lá visitar o Soassuna, bater um papo, não saber. Foi quando eu comecei a treinar capoeira com ele ali, comecei a treinar em 78. 78? 78. É coisa mesmo a minha idade. Quantos anos você tinha? Eu, ali eu tinha 27. 27? 27 anos. Ok. E qual foi a inspiração para seguir na capoeira assim até ser mestre? A inspiração é a camaradagem que você vai fazendo dentro da capoeira, depois que você vai ganhando as suas cordas, então vai se tornando uma disputa leal. E naquela época a capoeira não é como é hoje. Naquela época havia agressão, havia, se batia realmente, tinha que disputar. Cada treino era uma disputa. Então tem aqueles que já eram os mais graduados, que a gente se inspirava dentro da academia, Biriba, Flavinho, Dau, Marcelo Caveirinha, essas pessoas que eram dito lá dentro da nossa academia, falavam que eles eram os Shaolin da capoeira, porque pulavam, faziam de abacuá tudo. A gente ficava, né, empolgado também, ainda vou ser alguém, porque o Suassuna proporcionava isso, dava condições da gente seguir adiante. E eu fui uma pessoa que eu entrei lá, paguei pela minha disposição. Eu já com, naquele tempo, com segunda corda, que era amarela, eu já ajudava a academia, eu já trabalhava, dava aula, porque ele para manter a academia lá no centro, eu tinha que cumprir uma etapa, que era passar pelos teatros da prefeitura, que faziam determinados shows. Então, naquela época, a gente já fazia um tal sorteio lá, para ver qual aluno que vai ficar na academia. Eu, como eu não sabia dançar, eu não sabia tocar nada, mas dar aula eu já entendia. Então a gente fazia um sorteio meio marmelada, colocava assim, nosso grupo é doze pessoas, vamos colocar... Então ele colocava doze sararás, aí falava, tira um aí, o cara tirava. Opa, quem vai ficar na academia é o sarará? Aí eu ficava lá dando aula e eles iam para o teatro. Depois voltava e assim, fui me empolgando, fui gostando da coisa, né? Porque eu sempre gostei de luta, essas coisas. E até hoje estou lá na cordão de ouro, né? Passei com ações. Essa foi a minha inspiração. O incentivo dos amigos e a vaidade de não perder, né? Porque a capoeira te dá a chance de você aparecer, fazer o que você quer. Por isso. Qual é a coisa que você gostou mais na capoeira? Se tem uma coisa que você gostou mais? Mas, é... Da capoeira eu não gosto da briga, do restante da festa, do entrosamento, da socialização, das amizades. Tudo isso é legal. Tudo isso eu gosto. O que eu não gosto é da... É da... É da... É da encrenca. É a confusão. É das coisas... É... É... Malfeita. É... Que nem nós... Lá nós tínhamos os mulherengos e os treinadores e os vagabundos. Eu era da turma dos vagabundos. Hum... Não gostava muito de treinar muitas coisas que o mestre passava. Mas também eu não era da turma dos mulherengos nem nada. Eu era ativo. Eu sempre fui assim a cara da academia. Sempre... É... Eu lutei pela academia. Eu sempre... É... É assim... Hoje eu tenho um relacionamento muito bom com o meu mestre. Da... Porque eu já cheguei com idade, 27 anos. Já trabalhava, já tinha a minha vida, né? Na própria e tudo. Já estava casado também. Hum... Então eu já entrei assim com uma certa responsabilidade. Eu... Assumi uma posição lá dentro, né? Pô, o Sarará é da casa. O Sarará ajuda nisso. O Sarará ajuda naquilo. Então eu nunca... Eu praticamente... Eu nunca tive desavença. Eu sempre evitei com que os colegas quisessem brigar entre si, né? Brigava na roda. Mas eu sempre tive aquilo. Briga na roda não é briga fora da roda. Então ali era uma questão de você querer sobressair mais do que eu. Porque na época era disso, né? Eu já engessei perna, engessei braço. Tenho galo. Tenho cotovelo quebrado. Tenho osso quebrado. Então na época a gente tinha que fazer essas coisas pra... Fazer mais a parte da roda de capoeira ali, a amizade. Nós desciamos, bebíamos, conversávamos, né? Isso aí. Então hoje eu... Pelo lado que eu me considero um profissional... Então a... E a capoeira teve muitas revoluções. Então com isso a gente procura evitar as desavenças, né? Que é briga entre os próprios colegas na academia. Ele ter o respeito pelo mais graduado. Porque nem todas as vezes o mais graduado é o melhor da academia, né? Então a gente tem que procurar dissolver isso por levar da melhor maneira possível. Não achar que um é melhor, que o outro é melhor. Claro que todos são iguais, mas no particular cada um vai vendo o que acontece, né? Porque você corre pra aprender a tocar berimbau, ele corre pra aprender a tocar tabaco, no fim. Onde vai se formando um conjunto, outro toca pandeiro. É os que vão se destacando. Quem toca e canta é os que mais se destacam dentro da academia. Hum, ok. Como você vê a capoeira hoje? Assim como no mundo inteiro, assim que se abre, assim como coisa muito fashion que todo mundo faz. Assim, vai fazendo um show, abre uma academia assim, mestre, sem professor, sem nada. É... A capoeira hoje ela tá um pouco lúdica, né? Hum. Tá um pouco brincadeira. Porque... Até 1980 a capoeira só era Brasil. Ela era fora do país, ela era apenas em livros. Hum, né? E dessa época pra cá que o mestre acordeon, né? Ele foi um dos pioneiros açaíais pra fora do país. Então, com essa levada da capoeira, ela teve que dar uma recuada em questão de luta. Hum. Luta. Passou a ser mais uma parte lúdica, né? Mais uma coisa brincadeira, sem aquela intenção. Vamos dizer assim, a escravidão acabou. Hum. Então, ela passou a vir mais pro lado do esporte. E, sendo esporte, tem uma regra, né? Hum. Por aí. Então, dentro de uma academia que é a sua escola, você não precisa arrebentar o colega pra dizer que você sabe o capoeira. Nesse tema especial, tem uma coisa que você gostaria de ver, cambiar, evoluir, ser melhor? Se eu gostaria de evoluir? Não, não, não. Aquela que é fora de hoje, que está assim no mundo... Não. Ela está bem evoluída. Ela está bem evoluída. É... 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 Eu, como trabalho com o sistema todo, eu trabalho com confederação, com FICA, federação e liga que corre o seu presidente, a gente tem que ser um certo controle. Vamos dizer, há dois anos atrás, dois, três anos atrás, a capoeira já estava em 132 países. Hum. Hoje ela já está em 152 para 187, falta pouco, né? Hum. Pra ela fechar o mundo. É... E isso aí é que nem o professor de vocês, que pôs um birimbau nas costas, veio pra cá, trouxe cinco, coitados. Ela só começou sem nenhum, né? Hum. É o sistema, mas não era o birimbau que ia fazer o que ele está fazendo. O birimbau ia ser um acessório da continuação, né? Isso. Então, ela já evoluiu só em esta saída, já é uma evolução. Era uma luta, como se dizia, luta de região, chamar São Paulo, Brasil como uma região. Hoje ela está em várias regiões, que é outros países, outro, né? Evoluiu muito. E, sempre no mesmo tema, tem uma, assim, uma notícia, que a gente quer levar, tem capoeirista que quer levar a capoeira nos Jogos Olímpicos. Você está falando assim como capoeira e competição. Como você vê? Como você vê? Eu sou a pessoa que, em São Paulo, onde a capoeira é oficial pelo governo, eu trabalho com competição. Eu faço competição. Eu faço a competição lá em São Paulo, em 565 cidades participam, municípios, né? Através do sistema administrativo que é a prefeitura. Ela manda 8 atletas, 4 masculinos e 4 femininos, onde nós fazemos as competições. Eu passo por 8 cidades, onde eu recebo 70 cidades que fazemos a competição da capoeira entre Angola e Regional. Que, ainda lá em São Paulo, também se tem o campeonato do sistema. O que eu digo é, sistema é Confederação Brasileira de Capoeira, Federações de Capoeira e Liga. Este campeonato nosso, lá dentro de São Paulo, ele é agraciado. Os atletas campeão ainda ganham uma bolsa do governo. É simples, 750 reais mensal, mas a partir dos 12 anos, eles estão competindo e já ganham esse dinheiro. Mas tem sempre os mesmos golpes? Parece que a capoeira... A capoeira diminui. A evolução da capoeira, veja bem, é discutível, porque a capoeira angola, a gente fala assim, ela tem... Algumas pessoas trabalham com... A capoeira angola trabalha com 9 golpes, outros trabalham com 7. O percurso da capoeira angola, que é o mestre Pastinha, na didática dele, ele coloca 7 golpes. Outros mestres de capoeira angola já trabalham com 9, outros trabalham com uma infinidade. Então, quer dizer, ficou assim, para a gente ter uma didática, nós iríamos escolher qual mestre antigo, porque tem vários. Os que já foram, também deixou sua contribuição, e os que estão na ativa, que são os mais novos, que estão fazendo o seu trabalho. A capoeira regional, ela já é dotada de 75 golpes e movimentos, que é um trabalho tem meio, começo e fim. Ao passo da Angola, eu não sou a pessoa própria para falar, porque, devido tantos mestres nesta linha, cada um faz o seu trabalho, diferenciando do outro. E a regional, a gente, ou faz, ou imita. Que tem várias pessoas que, várias escolas de capoeira, falando a nível de Brasil, que tenta imitar. Dizem que praticam capoeira regional. Mas, se for ver, realmente não é porque não está na íntegra do material, não está na íntegra dos golpes. Está se fazendo golpe de Angola, golpe de regional. É onde nós chamamos, falamos, que lá em São Paulo tem uma capoeira paulistana. Uns falam capoeira contemporânea, que é uma terceira capoeira. Mas, tudo é esporte, se for levar. Eu, propriamente, eu pendo, caio para o lado da regional, que eu acho ela mais fácil, apesar que regional, cai muito mais na luta. Jogo só nas competições de campeonato. E, eu sei que tem fim. Eu posso fazer, treinar meus alunos, que vai chegar no período que ele vai terminar. Ao passo que em Angola, eu tenho colegas que começou capoeira comigo, que até hoje é contra mestre. Ainda não pegou o título de mestre, aquela complicação, porque ele treina um pouco com um mestre, treina um pouco com outro. E, cada um se acha no direito de fazer, o que bem entende. Então, eu, propriamente, trabalho na regional, que tem começo, meio e fim, para mim. Nada contra Angola, gosto de jogar Angola, participo do trabalho de Angola com meus amigos também, que são angoleiros. Então, dentro do sistema, nós temos uma diretoria de Angola, uma diretoria de regional, para a gente conversar sobre o assunto, levar e fazer nossas competições que pretendemos fazer no mundo inteiro. Fora do Brasil, nós já temos federações de capoeira na Itália, na França, na África, Portugal, na Turquia. Eu não me lembro agora, mas nós já temos uns oito países que já têm federações. Então, nós estamos precisando juntar mais um lotezinho, mais alguma coisa, para nós podermos fazer o Campeonato Internacional de Capoeira. Precisamos que tenha uma certa quantidade de federações fora do platform. Os Jogos Olímpicos também você queria levar? As Olimpíadas, nós já tínhamos uma meta que nós íamos entrar em 2012. Mas, está tendo uma luta contra, alguns mestres de capoeira acham que a capoeira não deveria chegar nas Olimpíadas. Então, fica a pergunta, por quê? Se ele faz o trabalho próprio dele, ele ganha o dinheiro dele com a capoeira. Nós não vemos em que a capoeira iria atrapalhar nas Olimpíadas essa pessoa. Se até ele lá no Brasil, se ele tiver atletas também e for classificado, vão poder vir para a Olimpíada que vai relevar o nome dele, né? Mas, nós temos esses contras em relação a isso ainda. Mas, se nós conseguirmos a quantidade de federações que nós estamos pretendendo, que estamos conseguindo, quer dizer, independente desses mestres que acham que isso é um atraso, quando nós tivermos feito, eles serão os primeiros a colocar ali, porque vai ser interessante para eles. Porque, diga-se de passagem, isso aí é bom depois você tirar fora. Todo mestre lá no Brasil quer mandar um aluno para fora para ele poder vir buscar uma coisa, ok? Obrigado. Então, agora vamos tocar outro tema. Qual é o melhor jeito para você apresentar capoeira para pessoas que não conhecem nada, que acabam de chegar à capoeira pela primeira vez? Hoje eu vi um parente trabalhando, fiquei sentado olhando, parabéns para ele, porque se fosse eu hoje no lugar dele, ia dar uma tremenda de uma salada. Então, por eu não saber falar e as pessoas estavam se divertindo, porque a capoeira realmente começa com uma diversão, né? E ele teve que tomar um pulso, tomou o pulso código, teve que impor, impôs alegre, mostrando o movimento, que chamou a atenção das pessoas, deu uma aula, deu uma aula básica com toda a calma, que no Brasil nós não damos aula desse jeito. Se nós fizéssemos isso que ele fez aqui, que eu notei hoje que eu vi, era completamente diferente. Mas lá já chegamos o aluno, olha, você vem aqui, você vai fazer, você xinga aí, deixa ele um pouquinho no canto, depois você vai lá, faz uns golpes com a perna só parada e ele ir se mirando, né? Porque nem todo mundo joga bola, sabe chutar com a perna estando atrás. E eu vi a didática do professor parente, que me falou que ia ser um workshop, mas foi uma aula de apresentação para iniciantes muito boa, porque as pessoas ali vão sair dizendo que já sabem jogar capoeira, pelo que ele mostrou. Ok. Qual é o conselho que você pode dar a alguém que comece a capoeira, comece a praticar a capoeira? É escuta o professor, escuta o instrutor, escuta o mestre, procura... Às vezes o professor, o instrutor passa um movimento para a gente, vamos falar de golpe, passa uma armada, que a gente joga armada, a armada nunca cai na base, aquele negócio, ele, oh, por favor, você me treina aí umas 30, 40 armadas para você melhorar isso aí. Às vezes a gente se chateia porque está vendo os outros fazerem e fala, pô, o professor está de marcação comigo. Mas não, ele realmente deve seguir essa pauta dele, que é questão de melhoras. Uma vez que ele tira da turma, te dá atenção, não está te menosprezando. Está sim com o interesse que você aprenda. Então é isso, é escutar e treinar o que o instrutor, o professor, o contramestre, o mestre solicita. E não achar que às vezes a gente corta um dedo, toma um martelo do colega, achar que isso já foi o fim, que eu vou desistir. Não, não, isso faz parte, né? A gente está se preparando para isso até se for intenção. Mas sempre lembrando é esporte. Um pouco antes você falava que já tem federação na Europa, em vários países da Europa. Então fala que daqui a um tempo vai ter professores que serão europeanos, já tem, mas vai ter mais e mais. É, por exemplo, nos Estados Unidos, ali na Califórnia principalmente, né? Tem vários professores e várias professoras de capoeira, devido ao mestre Acordeon, ser um dos pioneiros, já estavam 25, 25 anos, um pouquinho mais, vamos dizer, nesse trabalho. Então, de lá já se saiu bastante pessoas estrangeiras formadas em capoeira, que para nós é interessante, é bom pela nossa união, as pessoas até falam mais a nossa língua. Mas eu acredito que, em breve, se as federações atuarem em todos os países, a formação do capoeirista pela federação é mais rápida. Não há condição dos professores querer, vamos dizer assim, entre aspas, embrulhar o aluno. Porque a gente gosta de um aluno, a gente não quer que o aluno vá embora. Então, a gente fica segurando o aluno, esse aluno é legal, me ajuda em tudo isso. Mas, quando eles passam a trabalhar com o sistema federação, ele tem uma meta a seguir. Chegando naquela meta, ele não pode mais continuar embrulhando o aluno, não pode se sentir pai, dono do aluno. O aluno se formou, tem que tocar a vida dele com o capoeira também. Então, o que vai dar aqueles professores, talvez mestres europeus, que você acha que eles vão dar na capoeira? O que eles já dão na capoeira? Não, a contribuição é forte e boa. A contribuição é muito forte e boa. Porque, como eu te disse, a capoeira é abstrata. Você é um capoeirista, mas nós não estamos vendo a capoeira. Quer dizer, tem europeus que estão muito bem destacados na capoeira, que seguem o trabalho até melhor que quem é filho da capoeira, que é Brasil. E nós acreditamos que, acreditamos não, pelo que nós vemos lá por lado da Califórnia, as pessoas que trabalham, eles ainda, além de ser mestre de capoeira, continuam naquela humildade de requisitar pessoas do Brasil para disseminar conhecimentos, trocar ideia, porque a história para ele não foi contada inteiramente. Então, quer dizer, precisa-se ainda ter essas pessoas, mas em relação ao trabalho corporal, didática, respeito pelo colega, aqui o pessoal tem mais. E a capoeira vai bem aqui. E aqui em Manchester a capoeira está boa, hein? Qual é o conselho que você pode dar ao meu europeu que quer viver da capoeira? Então, graduamos formado. Rapaz, viver da capoeira não é difícil. Se ele, se ele é um adiantado de capoeira, trabalha junto ao professor. Quando ele se formar, o próprio professor vai ter que ceder para que ele abra o trabalho dele e ele vai se dar bem, porque eu acredito que o irmão europeu, eu espero que os próprios dêem valor a eles, né? Porque ele já deu conhecimento, se foi formado é porque ele está na didática. Aí vai depender de como ele vai conduzir as pessoas. Se ele achar que ele já é o que sabe tudo, que manda e desmanda, ele mesmo vai se ver com a sociedade dele, como nós vemos com a nossa lá. É, temos que ponderar algumas coisas, temos que aceitar algumas coisas, até a vez de leigo em capoeira, né? E a situação é a mesma, porque é ritmo e movimento físico. Então vai depender da sua evolução para você poder levar as pessoas, para as pessoas capoeira a gente começa copiando. Então se você, papagaio estando formado, o lenço estando formado, voltando lá para a Rússia, né lenço? E você, se você for voltar para a França, não sei, mas espaço para vocês trabalharem vão ter. Isso vocês podem ter certeza, né? Vocês vão ter a didática, porque vocês são esforçados. Só em estar nessa questão de estar perguntando, estar relevando, estar treinando, estar carregando peso pela academia, ajudando o professor, nós notamos que essas são as pessoas que vão se destacar. Como a academia tem muitos que é passagem, né? Passa por, ah, gostei daquilo, eu vim fazer, eu vi lá o cabo a pular, essas coisas. Passa pela academia, também precisamos desse. Mas precisamos desses realmente, e que seja um que siga com a gente para ficar plantado uma semente. Você vai ter o apoio do seu professor, para você também ter a sua academia repleta de alunos, bonita. e que dá certo, pode ser, e que dá. Muito obrigado, mestre. Já foi? Já foi. Vai lá, vai, eu respondo com isso. Terminando, já foi. Esse é o parente. Bicho bravo da capoeira. Não, não, não.